E eu escolhi esse poema exatamente para demonstrar para vocês que na literatura a poesia é a arte mais pura, mais simples e mais complexa e completa. Nossa professora, profunda isso que você falou, né? É pra mim poesia como magia. A magia tá no ar, os duendes estão aí, só não enxerga quem não quer. Gente, vocês vão ficar me zoando. O que eu posso fazer se vocês não têm intuição para sacar o mundo? Vem, 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 turma. Não vamos dispersar atenção, por favor. Kiara, já que você se interessou tanto pelo assunto, você pode ler o próximo poema na apostila. Esse é do João Cabral de Melo Neto. O amor comeu meu nome, minha identidade, meu retrato. O amor comeu minha certidão de idade, minha genealogia, meu endereço. Ih, olha lá, tô vendo que o amor é esfomeado que nem a minha irmã. Deixa o cortinho, vem, cara, você tem que pegar a gente. Vamos toda hora, tá comigo? Ué, a gente não tem culpa que você é bobão. Não sou bobão. Achei, eu não tava no tachão. Eu posso saber que zoeira é essa? São eles, mãe, que temos fazendo de bobo. A gente não tá te fazendo de bobo, não. Você é bobo. O que é isso? Isso é jeito de falar com o seu irmão, menina? Vamos. Já, pra quadra. Agora. Vamos fazer uns exercícios. Exercícios? Pô, eu tô na maior preguiça. Não quero reclamação. Todos pra quadra. Vamos gastar essa energia de alguma forma mais produtiva. De um grupo de 30 crianças examinadas, quatro apresentaram concentração de chumbo acima do tolerável. Gente, isso é gravíssimo. Gente, você viu o fora que o professor me deu por causa da pobrinha? Ai, Débora, o senhor ia esquentar com isso. Tipo, ele é o professor, né? Ele tem mais é que defender a pé de chinelo. Não era nem pra essa garota estar estudando aqui no colégio. Você vai ver. Espera a festa do começo do ano chegar. Vou detonar essa garota em praça pública. Nossa, meu sonho é ver essa cena. Débora e Yasmin, se vocês quiserem, eu paro a aula pra vocês conversarem. Precisa não. A boca. Fora o problema entre a Débora e a Angelina, a aula correu maravilhosamente bem. Eu gostaria que os professores ficassem de olho nessa situação. O preconceito é inadmissível dentro do múltipla escolha. É. Ai, Beatriz. O que foi isso? Eu só reparei agora o seu vestido. Tá todo manchado. É um diretor desastrado e patético derrubou café em mim. Eu não sou patético. Eu não vejo a hora de dar aula pros novos alunos, gente. No meio dessa galerinha, deve ter tanto talento. Eu até já preparei um musical. Musical, Eneda? Que bacana. Muito bom. É, vamos ver se a coisa sai do jeito que eu planejei, né? A ideia é apresentar no final do ano, mas pra isso eu preciso encontrar as pessoas certas, ensaiar. Ah, tomara que dê certo. Sabe quem ia adorar? O capitão. O Valério, meu marido. Ele é capitão aposentado do Corpo de Bombeiros. E falando assim, parece que ele é muito sério. Não, ele é muito sério, só que ele adora musicais. Falando em capitão, a gente precisava era descobrir um professor pra me substituir lá no dormitório dos meninos. Ah, eu tenho casa, né, gente? Não posso ficar tomando conta a vida inteira, né? É, Adriano, se você quiser, eu posso falar com o Valério. É que ele tá procurando emprego. Ah, isso seria maravilhoso. Será que ele aceitaria, Dionísio? É, aceito. Não, eu acho que não, porque a única coisa que o capitão não aceita é ficar longe de mim. Bom, então você poderia ficar responsável pelo dormitório das meninas. Ai, claro. Com muito prazer. É. Ótimo, ótimo. Então, esse assunto está resolvido. Ah, ah, Angelina, vem cá. Vem cá. A gente tava querendo falar com você porque as meninas queriam saber, assim, um pouco mais sobre você. É verdade. Você se lembra do que o professor disse, né? A gente não pode ter preconceito. Temos que saber tudo sobre a vida de uma coisinha. Gente, só do que mal acompanhada, viu? Acabou na manhã. Vamos com o amor, tá bem. Pelo jeito, a minha gatinha tá precisando de companhia. E aí, sereia, feliz em me ver? Você?